Comprarmos hoje o 3º aniversário da inauguração das novas instalações da Casa de Arquitetura. Desde o ano da sua fundação, que remonta a 2007, a Associação Casa de Arquitetura tem vindo a afirmar-se na criação e programação de conteúdos para divulgação nacional e internacional da arquitetura junto da sociedade. Com o objetivo de conservar os acervos à sua guarda e promover e divulgar a arquitetura em geral, a Casa de Arquitetura envolveu arquitetos, entidades coletivas, públicas e privadas que decidiram incentivar e patrocinar a missão em que acreditam, o interesse público da arquitetura. Pelas instalações desta Casa, na Real Companhia Vinícola, em produções próprias, co-produções e exposições de entidades parceiras, passaram ao longo dos últimos 3 anos várias criações de relevo, que nunca são de mais sublinhado. A exposição inaugurada 17 de novembro de 2017, designada Poder Arquitetura, a 10ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo, ainda a exposição Os Universalistas, 50 anos de arquitetura portuguesa e, mais recentemente, a exposição Infinito Vão, 90 anos de arquitetura brasileira. Estes são apenas alguns dos exemplos que assinalam a importância desta instituição e que demonstram não só a excelência das exposições que têm produzido e acolhido, mas, igualmente, a relevância das suas várias coleções. Uma consequência natural, aliás, do competente trabalho realizado neste campo, refletido na coleção de arquitetura brasileira. É, pois, por todo este histórico tão valioso que hoje me associo ao vosso aniversário. Com enorme satisfação, expresso à equipa da Casa da Arquitetura os meus sinceros parabéns pelo trabalho dedicado e frutuoso que tem permitido fomentar a investigação e a divulgação do conhecimento no domínio da arquitetura nestes três anos. Parabéns à Casa da Arquitetura.